Sabe quando a busca pelo corpo perfeito, esbelto e magro pode ultrapassar os limites, pondo em risco a própria saúde? A bulimia é uma doença que ataca principalmente as mulheres jovens, podendo ocorrer raramente em homens e mulheres de idade mais adulta. A bulimia é um transtorno alimentar, a gente conhece muito como bulimia nervosa. Ela acomete normalmente mulheres em fase de adolescência e hoje, ultimamente, está acontecendo muito na fase da mulher adulta. Mas ela, diferente da anorexia, ela é um transtorno alimentar onde envolve uma oscilação de calorias. A bulímica, normalmente, ela busca muito o peso ideal, ela quer ter aquele peso legal, que ela considera ideal para ela. Então, ela é uma pessoa que, normalmente, vive de dieta, só que ela tem episódios bulímicos dentro desse período. Por exemplo, ela tem um dia que ela come segunda, terça, quarta, quinta mil calorias, na sexta ela come 10 mil calorias. Normalmente, esses episódios bulímicos, eles são refeições, as escondidas, normalmente não é na frente das pessoas. E feita com um alimento tabu da dieta habitual dela. Por exemplo, ela não pode tomar sorvete ou comer hambúrguer durante essa dieta. Então, esses episódios bulímicos, eles acontecem com estes alimentos em específico. Logo depois desse episódio bulímico, ela tem aquela questão da culpa, por que eu fiz isso, ela se culpa. Então, é uma briga psicológica muito forte nessa questão da bulimia. Existem causas para isso? Bom, a causa é difícil identificar. Uma causa, né? Um conjunto de coisas que vem acontecendo na adolescente, às vezes a família insiste muito que ela precisa perder peso. Aí ela chega na escola, ela ouve de alguma colega, ela segue alguém em rede social que ela acredita que aquilo é um peso ideal. Aí, em conjunto com isso, ela pode acontecer um problema pessoal, perder alguém. Então, é um conjunto de coisas que vai fazer com que desenvolva esse transtorno. Normalmente, ele é ligado com estética e ele tem a ver com esse peso ideal ou corpo ideal. É, com padrão. E quais são os sinais e sintomas? Bom, uma família, ela tem que ficar bem atenta com os adolescentes que normalmente terminam de fazer a refeição e logo vão para o banheiro. Porque o bulímico, ele tem episódios de estimular vômito e o uso de laxantes em excesso. Porque eles imaginam que vão tirar esse alimento rápido de dentro do corpo. Eles sentem, comem e sentem aquela culpa e logo depois eles querem induzir o vômito ou usar o laxante. Então, quando elas vão direto com muita frequência, termina de fazer a refeição e vai para o banheiro, fica muito tempo lá dentro, tem que ficar prestando atenção. Algumas, em alguns casos, ligam o chuveiro, a torneira para disfarçar o som, exatamente por causa da questão do vômito. Então, isso é uma coisa importante. Outra coisa, quem já tem bulimia há muito tempo, que já faz isso com um certo tempo, com uma certa frequência, normalmente tem esse dedo aqui machucado. Por causa do dente. O dente machuca um desses dois dedos na questão da indução do vômito. É uma pessoa que tem mais gastrite, úlcera, por causa da questão ácida do estômago. Problemas dentários com mais frequência, desgaste dentário, por causa do aumento do suco gástrico na região da boca. Então, são alguns requisitos que a família pode ficar atenta em relação a isso. E como diagnosticar? Então, na verdade, é essa questão da causa, né? O diagnóstico, a gente vê muito... As pessoas sabem que tem bulimia, né? Então, numa consulta, por exemplo, com a nutricionista, se você está numa anamnese e pergunta, às vezes ela fala. E aí, é importante encaminhar, né? Para ajuda psiquiátrica e de psicólogo, porque isso é um transtorno alimentar. Então, ele precisa ser tratado devidamente com o médico. Só o nutricionista sozinho não consegue fazer isso. Então, a gente precisa encaminhar. E o médico e a família também, quando leva para o médico, já vai dizendo, né? Ah, ela está terminando a refeição e vai ao banheiro e fica induzindo vômito. Então, isso normalmente são indícios que é importante a gente tomar cuidado. E para finalizar, existe prevenção? Prevenção é complicada, mas tem algumas coisas que eu acredito que é importante a gente cuidar, né? Principalmente a mãe daquele adolescente. E ele crescer numa família saudável, onde não existe muita cobrança em relação ao corpo ideal. Porque, né? O importante é ser saudável. Às vezes, a pessoa não tem uma estrutura para ser extremamente magrinha, assim como... E aquela cobrança. Você não vai comer isso agora. Aquela cobrança, isso vai se tornando um problema psicológico. Aí ela vai olhar para as amigas dela e vai ver que as amigas dela, às vezes, do colégio não têm. O corpo não é igual. E aí isso vai criando um problema. Aquela exigência o tempo inteiro de que ela precisa emagrecer é uma coisa que é preciso cuidar, que é uma forma de prevenção.